Chegamos no aeroporto de Alcalafate e alugamos um carro partindo em direção a El Chaltén. Um caminho de 200 quilômetros que passa pela famosa Ruta 40 na Patagônia Argentina. E na região vimos os guanacos, uma espécie de animal que fica próximo à rodovia. Muitos rios com águas de geleira e também somos obrigados a parar em alguns pontos para apreciar a beleza e tirar algumas fotos. E aos poucos já conseguimos ver ao fundo a cordilheira dos Andes e o famoso Fitz Roy que pretendemos chegar bem perto. A gente veio aqui no La Leona, a Estância La Leona, para comer alguma coisa, fazer uma pausa, que é a metade do caminho entre El Chaltén e Alcalafate. Hora de continuar rodando agora para El Chaltén. E nos últimos quilômetros dessa rodovia maravilhosa, podemos avistar o Glaciar Wiedmann aqui do lado, muito bonito. E chegamos ao Parque Nacional Los Glaciares, onde nós vamos ficar lá em El Chaltén. Aqui no fundo nós conseguimos ver as belíssimas cordilheiras dos Andes. E aqui no meio nós temos a cidade de El Chaltén. Primeiro dia aqui em El Chaltén, a gente veio jantar no Bourbon Smoke Burger e Bar. Um lugar bem bacana para você visitar. E depois de jantar, chegamos aqui no Condor de Los Andes. Um hostel muito bacana, confortável, que conta com café da manhã e uma boa localização. Bom dia, primeiro dia aqui em El Chaltén. Hora de sair num ventão frio pra caramba para enfrentar a trilha para o Lago de Los Tres, que tem o Fritz Roy como no fundo, né? Paredão de fundo lá. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Não dá nem pra falar. Estamos começando a trilha aqui do Fritz Roy. Tendo uns 2 graus. Vento que contra que está empujando, a gente fica atrás. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Caminho para o Fritz Roy. Começamos 8h45 a caminhada. Vamos. Olha, tinha uma raposa ali. Aventa noite. E quando você achava que já tinha andado uns 4km, andamos o primeiro de 10. Já estamos morto de cansado. Imagina os outros 9, como é que não vamos dar. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Ah, se fosse você não deixar o seu like. Por que eu f*** subir aqui? Não, vamos tentar. Vamos ver. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É logo ali. Aqui é a área do acampamento e aquela lagoa que vocês viram agora a pouco é a Laguna Capri. Chegamos na Laguna Capri, eu acho que vamos ver se a gente consegue mais pra frente, mas eu acho que aqui talvez vai ser quase nosso limite, mas olha que cenário lindo. Música A gente volta e aqui, pelo que eu estou entendendo, segue. Aqui a gente segue pra lá, vamos seguir. Música Eu acredito que chegamos aos 6h10. Nós não sabemos se vamos conseguir chegar lá. É muito longe, está frio, está ventando bastante, mas vamos ver até onde a gente chega. Música 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 Vamos lá, poucos metros. Música 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 Depois de seis horas de caminhada, valeu a pena. Olha as imagens aí, que coisa linda que é aqui em cima, a Laguna de los Tres. Legenda Adriana Zanotto E uma outra meta a ser cumprida agora é descer. Bora voltar pra casa. Lá na frente a gente tem Laguna Madre, Laguna Madre, Laguna Irra. Só vou deixar registrado que a gente subiu esse caminhozinho aqui até aqui. É, conseguimos! Deu o que? Dez horas de caminhada. Dez horas de caminhada, muita luta. Três primeiros quilômetros, médio. Do terceiro ao oitavo, ok. Do oitavo ao nono, difícil. Do nono ao décimo, muito difícil. Muito difícil. Mas valeu a pena, gente. Valeu a pena. Agora é descansar, comer, descansar e dormir. Valeu! Tchau! E a gente fechou a noite aqui no Ruka Pizzaria. Uma pizza bem gostosa, caseira. Muito bacana. Recomendo pra vocês. Dia de sair de El Chaltain. Mas primeiro temos que abastecer o carro aqui no posto IPF. Onde tem nafta super. Depois a gente segue o nosso caminho até Al-Calafate. A gente abasteceu. Um meio tanque deu 5.200 pesos. E aí a gente conseguiu pagar em cartão. É o único posto que tem aqui em El Chaltain que aceita nafta. Não sei se tem outro posto. E agora bora seguir viagem. Não sei se tem outro posto.